Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo e lógico, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, trago um pouquinho de dica, de informações e hoje nós faremos a leitura mensal para o signo de escorpião para o mês de outubro, então se você tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de escorpião eu te convido para assistir essa leitura, se você também não tem, mas está lidando com alguém do signo de escorpião fique à vontade para assistir essa leitura também e claro, são muitas energias, não vai ressoar com todo mundo, tenha discernimento de pegar para você somente aquilo que você sentir que é para você e aquilo que não for, está tudo certo, solte para o universo que ele é inteligente e ele se encarrega de entregar para a pessoa correta, ok? Então vamos lá, abrir a leitura mensal para o signo de escorpião para o mês de outubro vamos verificar quais são as energias que vai reverberar, que vai conversar com o signo de escorpião neste mês de outubro e espiritualidade desde já eu agradeço a todos vocês que se encontram comigo Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Gabriel que são os patronos desta mesa esta mesa fala de cura, de amor e de orientação vamos lá, espiritualidade para o mês de outubro, signo de escorpião qual a energia? desperte a sua luz vamos lá de forma clara e objetiva fale e mostre espiritualidade de forma clara e objetiva fale e mostre vamos lá Mãe Estelar como você pode maternar a si mesmo então aqui nós temos a Mãe Estelar que também lembra muito Mamãe Emanjá que lembra muito a Virgem Maria esta carta é uma carta que já pede para o signo de escorpião para se olhar para perceber como que você está materrando a si mesmo fala de acolhimento de olhar para dentro de si de buscar as necessidades que você precisa tá? então é uma carta que já vem pedindo para que você nesse mês de outubro volte-se para dentro de si se acolha se nutra observe o que realmente a sua alma está pedindo para você e peça aí a proteção de Mamãe Emanjá peça aí a orientação da Virgem Maria que com certeza será mostrado para você aquilo que você precisa trabalhar na sua energia que você precisa cuidar de você neste mês de outubro tá bom escorpião? e no fundo do deck nós temos o grande encontro tudo está se encaixando dicas intuitivas tribo de alma então acredite você não está só é o momento realmente de se colocar mais cuidadoso, cuidadosa é o momento de olhar para si porque você está se preparando para encontrar a sua tribo de alma sua família de alma existe aí esse grande encontro tá? então pode parecer que está tudo fora do lugar mas está tudo se encaixando tá? está tudo se encaixando para esse grande encontro gratidão e espiritualidade vamos lá eu vou solicitar a energia de um arcano com os arcanos maiores os 22 arcanos qual é o arcano que vai reger o mês de outubro para o signo de escorpião e espiritualidade de forma clara e objetiva fale e mostre qual é o arcano que vai reger o mês de outubro para o signo de escorpião vamos lá fale e mostre o louco o louco ou seja vocês estão sendo convidados convocados a iniciar algo a começar do zero a zerar tudo que você viveu até aqui e começar uma nova jornada é o início é o momento de iniciar coisas novas tá bom escorpião é realmente um momento aí do salto de fé da confiança de se jogar em algo que você acredita em algo que você precisa estar vivenciando tá? o arcano do louco é o arcano zero é o arcano que vai iniciar uma trajetória ele vai percorrer todos os outros arcanos até chegar no arcano 21 que é o fechamento de um ciclo que é o mundo mas vocês estão sendo convidados aqui a iniciar algo a começar algo na vida de vocês e olha eu amo o que eu faço faço com muito amor olha o fundo do deck o que eu acabei de falar para vocês o mundo então vocês precisam estar iniciando para finalizar algo tá? mas é uma jornada comprida aí então escorpianos prestem atenção né? olha como tudo combina aqui nós temos abrimos o jogo de vocês com o louco e o fundo do deck é o mundo ou seja vocês estão sendo convocados a iniciar algo novo né? uma nova história um novo emprego uma nova casa uma nova relação enfim é algo que vocês nunca vivenciaram vocês precisam iniciar algo gratidão espiritualidade vamos lá com o tarô para saber um pouco mais desta energia por isso que a mãe estelar vem pedindo para vocês é o momento de se maternar de se recolher de se cuidar mais de se nutrir porque vocês estão sendo preparados preparadas aí para uma conexão maior com a tribo de alma de vocês vocês vão iniciar algo através da espiritualidade com a ajuda da sua família de alma da sua tribo de alma né? os mentores os amparadores a sua ancestralidade estão todos aqui esperando você dar esse primeiro passo gratidão espiritualidade vamos lá com o tarô verificar um pouco mais destas energias para o signo de escorpião no mês de outubro espiritualidade de forma clara e objetiva fala e mostre vamos lá o que espera os escorpioninos no mês de outubro nós abrimos aqui ó com três de espadas três de espadas é uma carta que fala de dor de traição né? fala aí realmente de apunhaladas o três de espadas é a grande dor do tarô então por isso que o louco já veio na frente pedindo para vocês é hora de iniciar algo não é hora de continuar na mesma relação na mesma história vivendo a mesma coisa porque houve uma dor houve um sofrimento então é hora de zerar para que vocês comecem uma nova história ok? gratidão espiritualidade seis de pausa seis de pausa é uma carta que fala de reconhecimento que fala de sucesso que fala de vitória reconhecer o seu poder a sua garra a sua força a sua capacidade de transformar tudo na vida tá? é passando aí pela prova passando pelo sofrimento que vocês vão conseguir realmente a vitória é voltando da guerra aí ó com satisfação né? é não deixando aí a peteca cair porque existe um reconhecimento existe uma força existe uma vitória que a espiritualidade está sim acompanhando de perto e pedindo para vocês não se deixem vencer pelas adversidades não se deixem ficar preso na dor é hora realmente aí ó de iniciar uma jornada aonde vai trazer reconhecimento sucesso né? força garra coragem gratidão espiritualidade vamos lá o sumo sacerdote ou seja vocês estão amparados vocês estão protegidos tá? o sumo sacerdote é o hierofante é o papa o papa ele fala assim de um caminho espiritual ele fala de missão de alma né? ele é aquele que também mostra os processos kármicos e os processos dhármicos o papa ele também fala né? de contratos ele fala tudo aquilo que né? corresponde a documentação a tradição tudo isso é controlado sim pelo papa então pode sim no mês de outubro estar havendo aí novos contratos né? recolocações no mercado de trabalho casamento né? como também pode estar havendo aí a quebra de contratos tudo aquilo que né? está num processo kármico e que precisa ser eliminado então o papa ele vem mostrando pra vocês que nessa jornada esse professor espiritual ele está sim diretamente conectado com o signo de escorpião auxiliando tá? pra que vocês realmente possam transformar a vida trazer sucesso trazer alegria trazer reconhecimento e vitória e a espiritualidade reconhece todo o seu sofrimento a espiritualidade reconhece toda esta dor tá? e ela está transformando essa dor em força em coragem gratidão espiritualidade seis de copas seis de copas é uma carta que fala de passado então abandone o passado é uma carta que fala de cuidar da sua criança interior assim como a mãe estelar pede aqui pra vocês né? hora de se maternar é hora de se nutrir então seis de copas fala sim da sua criança interior fala do passado né? fala de intuição observe as suas intuições aquilo que você está sentindo aquilo que já não faz mais sentido na sua energia o seis de copas ele também é uma carta que fala de saudades tá? mas assim é hora de fazer um balanço é hora de fazer uma auditoria mesmo sabe? é um momento que estamos chegando no final do ano e a espiritualidade está pedindo pra que você verifique tudo aquilo que você vivenciou até aqui né? zere toda essa história pra que você comece uma nova jornada tá? então aqui já é uma carta que fala abandone o passado o seis aqui ó de copas fala desse passado a necessidade de finalizar ciclos a necessidade de se afastar de tudo aquilo que você viveu e que já não faz mais sentido pra você tá? seja pessoas situações locais mas tudo aquilo que já não agrega mais na energia do signo de escorpião gratidão e espiritualidade a temperança outro arcano maior a temperança fala que agora é hora de um novo tempo é um tempo divino é um tempo que houve morosidade na energia parecia que as coisas estavam estagnadas que não avançavam só que a temperança entra com uma providência a temperança ela chega dizendo que o tempo divino é chegado é o tempo de modificar as coisas é o tempo de receber da espiritualidade ajuda tá? nós temos o sumo sacerdote que é o papa junto com a temperança são duas cartas dois arcanos espirituais muito forte dizendo pro signo de escorpião que agora é o tempo da vitória né? é o tempo do sucesso do reconhecimento é o tempo de mudar todas as coisas de virar as costas pra aquilo que já não faz mais sentido é tempo de virar as costas pra toda dor pra todo todo sofrimento pra toda apunhalada gratidão espiritualidade muita gratidão nove de copas nove de copas é a energia né? da autoconfiança da realização de sonhos é hora de brindar um novo tempo né? o nove de copas também fala de autossuficiência de empoderamento de sucesso de vitória de olhar pra dentro de si e perceber o tamanho da força e da capacidade que você tem de mudar tudo tá? o nove de copas é uma carta aqui que fala de satisfação sentir o coração preenchido olhar pra si e se admirar olhar pra sua capacidade de transformar tudo tudo aquilo que trouxe dor tudo aquilo que trouxe sofrimento então é hora do brinde é o brinde da vitória é hora de escorpião realmente aí né? começar a comemorar um novo caminho uma nova jornada gratidão e espiritualidade gratidão e espiritualidade que lindo com o mês de outubro pro signo do escorpião é resiliência é força é autoconfiança é um tempo divino é um tempo de iniciar coisas novas não é o tempo de ficar preso no passado na dor no sofrimento naquilo que não deu certo naquilo que fizeram contra vocês é hora de perceber o tamanho da força né? e lembrando que tudo está se encaixando existe um grande encontro aí com a sua tribo de alma tá? então existe uma proteção muito grande espiritual gratidão e espiritualidade vamos lá por que o três de espadas está aqui espiritualidade? clarifica o três de espadas pra mim por favor o três de espadas clarifica o três de espadas sendo clarificado pelo cinco de copas ó o cinco de copas é uma carta que fala de tristeza de apatia né? de dor de remorso de culpa então é hora de sair dessa culpa desse sentimento o três de espadas sendo clarificado aqui pelo cinco de copas fala realmente aí do quanto você sofreu do quanto fizeram você sofrer do quanto você ainda começou ou melhor do quanto você ainda mesmo com tanto sofrimento você ainda se achava culpado culpada né? você dava segundas terceiras e outras chances tá? mas é hora de sair aí desse ciclo vicioso é hora de parar de chorar pelo leite derramado e começar a olhar aí a vitória a sua força o quanto você tem capacidade de mudar todas as coisas na sua vida gratidão e espiritualidade chega de chorar por aquilo que foi por aquilo que fizeram né? chega de ficar olhando o copo meio vazio agora é hora de olhar o copo meio cheio gratidão espiritualidade e o seis de paus espiritualidade clarifica pra mim o seis de paus seis de paus clarifica pra mim o seis de paus espiritualidade seis de paus cinco de paus tá vendo? saindo dos conflitos conflitos internos conflitos externos é hora de se afastar aí de confusão de brigas né? então o cinco de paus aqui é esse conflito é realmente você está né? é devido a essa dor esse sofrimento essas traições carregando culpas que não são suas tendo esses conflitos internos e também começando a mudar as coisas atraindo pra si pessoas que não estão nada felizes em ver a sua mudança tá? então o cinco de copas aqui desculpa o cinco de paus aqui com o seis de paus fala saia desse conflito saia realmente aí dessa briga né? se afaste de pessoas que não agregam mais pra que você possa voltar com honra com glória com vitória pra que você possa reconhecer aí o quanto você tem capacidade e é autossuficiente pra poder mudar tudo na vida gratidão e espiritualidade gratidão vamos lá clarifica o sumo sacerdote clarifica o papa e espiritualidade o sumo sacerdote clarifica o sumo sacerdote por que que ele está aqui nesta energia no mês de outubro clarifica o sumo sacerdote e espiritualidade de forma clara e objetiva fala e mostra o sumo sacerdote o louco mais uma vez clarificando aqui o papa nós abrimos o jogo de vocês com o louco dizendo aí desse novo caminho de seguir um novo caminho uma nova missão dando salto de fé tendo coragem de virar as costas pra tudo aquilo que não agrega e aí eu clarifiquei aqui o sumo sacerdote através do louco novamente então ou seja é uma nova jornada escorpião precisa começar algo do zero começar algo completamente diferente é um novo caminho tá existe um novo caminho pra ser percorrido pelo signo de escorpião que vai trazer muita vitória muito sucesso viu gratidão e espiritualidade clarifica pra mim o seis de copas seis de copas espiritualidade clarifica o seis de copas seis de copas clarifica o seis de copas seis de copas cavaleiro de espadas cavaleiro de espadas é aquele mais rápido do tarot ele é o missionário é aquele que vem pra cumprir a missão missão dada é uma missão cumprida então o que ele tá fazendo aqui na mesa ele tá clarificando o passado o seis de copas ele tá vindo trazer um novo caminho uma nova jornada tá ele tá vindo mostrar pra você qual a direção pra você se afastar de vez aí do passado tá o cavaleiro de espadas ele é o mensageiro é aquele que recebe ele é o lutador é aquele que batalha é aquele que entra numa guerra e ele não perde ele vem com toda sua armadura com toda sua coragem mas ele cumpre a missão que é passada pra ele então é exatamente essa energia que está reverberando o mês de outubro pro signo do escorpião é uma nova missão um novo caminho é realmente aí escolher quais são as lutas que você quer enfrentar tá quais são as guerras que você quer entrar porque aqui existe um novo caminho pra vocês e aí espiritualidade se faz presente trazendo pra vocês um cavaleiro de espadas mostrando uma nova missão não é mais o passado tá é olhar pra frente é seguir adiante gratidão e espiritualidade vamos lá clarifica pra mim a temperança e espiritualidade a temperança o tempo divino a paciência por que que a temperança está aqui clarifica a temperança e espiritualidade de forma clara e objetiva quatro de espadas olha que lindo quatro de espadas se eu não me engano saiu na mesma posição pro signo de libra né se vocês tiverem libra forte no mapa dá uma olhadinha lá porque aqui o quatro de espadas é o descanso do guerreiro é hora de se afastar do passado é hora de se afastar de lutas de brigas né de confusões de traições aqui a temperança ela foi clarificada pelo quatro de espadas ou seja né descansa porque o seu momento chegou se afaste do passado se afaste de tudo aquilo que não agrega mais porque existe um novo caminho existe aí uma vitória existe uma nova jornada pra você e você precisa estar preparado descansar o corpo descansar a mente existe toda uma proteção espiritual tudo está se encaixando existe aí realmente um direcionamento espiritual é hora só de descansar e acreditar vocês vão iniciar uma nova jornada que vão levar vocês ao sucesso gratidão e espiritualidade clarifica pra mim o nove de copas espiritualidade nove de copas porque que o nove de copas está nessa leitura nove de copas espiritualidade clarifica o nove de copas de forma clara e objetiva nove de copas clarifica o nove de copas sete de ouros sete de pentáculos sete de pentáculos é uma carta que fala que está faltando muito pouco pra vocês colherem aquilo que vocês tanto esperam os frutos já estão na árvore vocês já plantaram só tenha um pouco de paciência porque vocês vão iniciar algo vocês vão começar algo que vai trazer frutos vocês já plantaram então agora vai começar o momento da colheita tá gratidão e espiritualidade que lindo por isso que fala dessa satisfação esse brinde o brinde da vitória porque plantado já foi agora é só colher tá vendo vocês já plantaram agora vocês passarão a colher nesse novo ciclo nessa nova jornada que vocês enfrentarão aí seja um novo trabalho um novo relacionamento uma nova missão uma nova casa mas algo que vocês vão iniciar já né já está plantado vocês vão colher mas ainda não estão colhendo porque vocês não entraram ainda nesse ciclo tá mas vocês vão colher gratidão e espiritualidade e no fundo do deck eu amo o que eu faço faço com muito amor a força a força fala de proteção a força está muito correspondente aí com o signo de leão também né a força ela fala dessa força interior né ela fala aí realmente desse momento de você se maternar é o momento de olhar pra dentro de si e descobrir olha como você pode domar os seus leões como você pode domar os seus impulsos tá então aqui essa energia da força fala realmente desta força suficiente que vocês terão pra iniciar algo novo pra começar uma nova jornada um novo ciclo um ciclo que vai trazer pra vocês vitória sim que vai trazer pra vocês ainda mais poder gratidão e espiritualidade que lindo eu amo o que eu faço faço com muito amor vamos lá sem perder a sutileza a sensualidade o poder né mas domando a força fala sim dessa energia de poder essa energia realmente de se afastar dos conflitos de trazer vitória né de começar aí ó um novo ciclo na vida de vocês gratidão espiritualidade vamos lá com os anjos e ancestrais pra finalizar essa leitura tá lindo o mês de outubro tá muito propício e favorável aí pro signo escorpião que também né alguns escorpioninos já começam fazer aniversário aí no mês de outubro então aqui só tá mostrando pra vocês que é realmente um ciclo novo que vocês vão entrar que vão trazer aí um encontro com a sua tribo de alma vocês estão muito mais intuitivos estão percebendo como as coisas estão se encaixando essa sincronicidade que está acontecendo na vida de vocês tem um pra que viu nada é em vão gratidão espiritualidade gratidão reiniciar algo novo é ir em outra direção e estão sendo protegidos vamos lá anjos e ancestrais de forma clara e objetiva fala e mostra espiritualidade qual a orientação para o signo de escorpião neste mês de outubro de forma clara e objetiva fala e mostra olha aqui o metamorfo ele fala de transformar os dons e os talentos é o que eu disse escorpião está entrando num novo ciclo numa nova jornada está conseguindo descobrir o seu poder está conseguindo olhar para dentro de si perceber reconhecer toda a força está transformando a vida existe uma sincronicidade esse encontro aqui esse grande encontro está trazendo para vocês dons e talentos está trazendo para vocês transformações gratidão e espiritualidade eu amo o que eu faço faço com muito amor e no fundo do deck não poderia ser diferente a bruxa branca espalha a sua luz por onde você for escorpião é intuitivo é investigativo escorpião ele tem uma conexão realmente aí né com a espiritualidade a coruja fala de sabedoria fala de transformações nós somos sim as bruxinhas né os bruxos da espiritualidade do zodíaco então espalha a sua luz escorpião aonde for seja a luz é isso que a espiritualidade vem trazendo de conselho se nutra né se cuide mais se materne se acolha porque a sua luz ela brilha aonde você for você espalha a luz tá bom então esteja aí realmente conectado com a espiritualidade com a sua força interior e continue espalhando a sua luz continue espalhando aí todo o seu brilho gratidão e espiritualidade vamos lá com os anjos anjos e arcanjos para finalizar a leitura do signo de escorpião que ficou lindo esse mês de outubro é um novo ciclo é algo completamente diferente vocês vão estar muito mais conectados com a espiritualidade sentindo muito mais muito mais intuitivos perceptivos vocês vão estar realmente aí sendo guiados pela espiritualidade só confia e sigam o caminho viu gratidão e espiritualidade vamos lá com os anjos anjos e arcanjos para finalizar essa leitura anjos e arcanjos espiritualidade de forma clara e objetiva fale e mostre vamos lá arcanjo gabriel eu amo o que eu faço faço com muito amor escrita criativa reserva um tempo para os seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo então ou seja como eu disse vocês vão estar muito intuitivos vocês vão estar muito perceptivos anote os sonhos anote aí aquilo que vem na mente de vocês é um momento que vai fazer muito sentido também pode falar como eu disse aqui de dons sendo transformados dons vindo à tona posso estar falando com o signo de escorpião que nesse momento estão começando a desabrochar para psicografia para poemas com vontade de fazer um livro de escrever uma biografia então tudo isso não deixe de lado perceba aí realmente que tudo está se encaixando são dicas intuitivas que a espiritualidade está trazendo para vocês posso estar falando com escorpioninos que vão sim criar em livros de receitas de poemas que vão falar sobre a vida que vão trabalhar com a psicografia alguma coisa relacionada com a escrita que lindo arcanjo metatron priorizar olha o que a mãe estelar disse está na hora de se maternar está na hora de cuidar de si primeiro eu segundo eu terceiro eu quarto eu quinto eu quinto eu sexto outro isso não é egoísmo é que um cego não pode conduzir o outro enquanto eu não tiver bem enquanto eu realmente não eu sempre falo só reconhece quem se conhece então enquanto você não se conhece você não consegue reconhecer as sincronicidades as oportunidades e as pessoas como elas realmente são então o arcanjo metatron ele fala priorizar concentre-se em suas prioridades mais altas vou ajudá-lo a se organizar e a se motivar é isso vocês estão amparados nós estamos aqui sendo cuidados então tudo aquilo que vier na mente um pensamento escreva não é loucura da sua cabeça você não está ficando louco não está ficando louca muito pelo contrário existe todo um amparo espiritual e arcanjo metatron ele está aqui muito claro dizendo que está ajudando para que você se priorize e priorize aí os seus desejos as suas vontades mais altas porque ele vai ajudar você a realizar tá bom eu espero que tenha feito sentido para mim fez um baita sentido eu realmente sou escorpionina e sei que preciso iniciar uma nova jornada existem já alguns projetos e agora é hora de colocar aí realmente né foco preciso colocar aí realmente toda essa energia e eu sei que é um momento que é preciso enfim se fez sentido se ressoou com a sua energia deixa aí nos comentários desejo um mês de outubro incrível para vocês e até a próxima leitura um beijo de luz